Vivemos tempos muito conturbados. Tenho feito alguns diretos e hoje vou repeti-los. Vivemos tempos muito conturbados. Ao contrário do que tem acontecido no passado, em que o povo resiste saindo para a rua, é preciso pormos na nossa cabeça desta vez, resistir é ficar em casa. Desta vez, resistir é ficar em casa. Ao contrário do que aconteceu sempre no passado, em que o povo resistia nas ruas, dando força àquilo em que acreditava. Agora, se acredita que pode vencer esta guerra, resista. Resista ficando em casa. É por isso que eu acho que é necessário e urgente decretar estado de emergência. Porque isto tem que ser entregue à tropa. porque isto é uma guerra. É uma guerra biológica. E os militares devem estar preparados para tomar conta da situação. Isto é uma guerra biológica. É uma batalha que tem que se travar. E resistir desta vez, não é como foi, por exemplo, no 25 de Abril, em que todas as pessoas vieram para a rua, enfim, a maioria das pessoas vieram para a rua apoiar os militares naquela dura batalha que era derrubar o fascismo e derrubar o Estado Novo. Agora, é necessário que os militares venham para a rua e que seja decretado estado de emergência. Mas ao povo, desta vez, deve pensar que resistir é ficar em casa. É dos poucos momentos na história em que resistir é ficar em casa. É por isso que eu estou a gravar este direto. Apelando aos meus amigos. Apelando a todos. Apelando até às redes sociais. Para que parem com publicações alarmistas, estúpidas, teorias de conspiração, de gente que eu nem sei como é que têm coragem para andar a fazer uma coisa dessas. O tempo de pedir contas aos políticos vai ser, no fim, quando esta batalha tiver ganha. Aí, é o tempo dessas coisas. É o tempo dos balanços. É o tempo de mudar pessoas, se for preciso. Se calhar a sociedade não voltará a ser o que era. Mas agora, agora é o tempo da batalha. É o tempo em que temos que ganhar esta guerra que é uma guerra biológica. Não quero cá saber como é que isto apareceu, deixou de aparecer. É dizer, apareceu-nos. Apareceu-nos de um dia para a outra à porta, como se calhar ao longo da história da humanidade apareceram muitas vezes as guerras. Esta apareceu. E temos que pôr na nossa cabeça. Desta vez, resistir é ficar em casa. Resistir é ficar em casa. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá.